Discursa sobre sororidade todos os dias nas suas redes sociais, ao mesmo passo em que ela ofende uma outra mulher que aparentemente ela nem conhece de puta. Fiquem de ouvidos bem abertos, prestem bastante atenção que eu vou falar de uma vez por todas e vai ser uma vez só. E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquim, galera, de volta pra mais um vídeo. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário sobre esse assunto também, que você vai ajudar demais o canal. Combinado, então? Bora lá pro vídeo, então, sem enrolação. Gente, e a Arícia, ela resolveu quebrar o silêncio e falar sobre essa acusação de ter sido amante do Artur Aguiar. Já faziam alguns dias que ela não publicava nada no Instagram, estava aí em silêncio, até que ela resolveu se pronunciar sobre o assunto. Vou colocar o vídeo pra vocês verem aqui. Então, gente, eu me mantive calada esse tempo todo, justamente porque quem me conhece de verdade sabe que eu sou completamente avessa. Eu tenho preguiça de polêmica. Eu tenho pavor, eu tenho ranço de polêmica. Eu tenho ranço de quem vive em cima de polêmica e quer crescer em cima de polêmica. Eu nunca quis isso pra mim, sabe? E aí acontece um negócio engraçado, como diz a minha mãe. Eu todos os dias sou super tagarela aqui com vocês, né? Diariamente, a vida toda falo pelos cotovelos. E aí, num momento onde às vezes eu sou atacada e que eu de verdade devo ter voz e devo falar, eu me calo. Não é porque quem cala consente, entendeu? É porque eu aprendi assim, eu evoluí assim, eu escolho assim. Eu uso meu livre-arbítrio pra manter a minha paz e pra ler, ver, saber, aprender. Só aquilo que me agrega. Só. O resto eu faço vista grossa, realmente. Mas, dessa vez, eu sei que foi necessário, por isso eu estou aqui. Então, vamos lá. Veja bem. A causa inicial de uma mulher empoderada, assim como eu, que assim como eu, tem o direito de vir a público pra demonstrar seu sentimento, pra falar que, assim como todo ser humano também tá sujeito a sofrimentos, a traições, e também tá sujeita a doenças emocionais, a feridas e tudo mais, eu achei super coerente. Achei ok. Agora, envolver outras mulheres na história, envolver mentira pesada, aí, aí já escangalhou tudo. Então, assim, começou a sair umas mentiras tão sem perna e cabeça, envolvendo meu nome e a minha pessoa essa semana, que os meus conhecidos, eles começaram a me ligar, tipo assim, Ah, isso tá tudo bem? Porque, tipo, pessoas que sabem que são mentiras ridículas, são coisas, tipo, nada a ver, pessoas que estavam comigo nos momentos, pessoas que sabem de outras pessoas envolvidas, enfim. Tipo assim, meu, tu não vai falar que é mentira? E eu aqui, na minha preguiça. Mas, então, assim, são umas mentiras tão óbvias que me obrigam a vir a público, né? Porque vocês que não fazem parte do meu dia a dia, não são obrigados a saber, né? Então, eu preciso vir aqui contar a minha história. Ai, meu pai abato. Enfim, gente, a parada é tão absurda que, tipo assim, tá rota pra vocês. Aí, a gente pergunta, mas Arice, você não vai falar que é mentira? Eu falo, mas gente, mas não é tão óbvio. É tão óbvio. Mas como eu sei que a minha audiência tá muito gigante, a minha audiência, ela tá multiplicada com esse povo, todo esse pessoal aí querendo saber, não sobre a minha vida, mas, tipo, sobre os desfechos dessa grande polêmica. Então, vou contar aqui. Mas os meus seguidores, eles já sabem, é uma coisa muito óbvia. Eu namorava até entrar na fazenda, entendeu, gente? Eu namorava, eu tinha um namorado. Inclusive, vocês não precisam ter muito trabalho, vocês não precisam ir muito longe, é só fazer uma pesquisa rápida. Vocês vão encontrar VTs ou imagens de eu mostrando as fotos do meu até então namorado dentro da fazenda, entendeu? Então, esse vídeo que tá circulando da fazenda, onde eu conto sobre a minha até então relação, que era uma relação um pouco difícil, que eu gostava muito do cara, mas que ele não me assumia por N motivos e tudo mais, era o meu namorado, tá? E os meus seguidores sabem quem é, sabem o nome dele, tem imagens dele, porque ele era o meu namorado e eu postava algumas coisas com frequência com ele, entendeu? Não vem ao caso eu ficar mostrando aqui pra vocês e ficar envolvendo a pessoa, que agora ele é meu ex-namorado, e ele não merece ser exposto nessa história doida, tá? Mas eu tinha um namorado. Então, assim, associar a minha antiga relação e esse vídeo que tá rolando aí na fazenda com essa polêmica desse casal recém-separado foi a coisa mais ridícula que eu já ouvi nos últimos dias. Só não é mais ridículo do que a história de uma mulher que, pelo que eu vejo, discursa sobre sororidade todos os dias nas suas redes sociais ao mesmo passo em que ela ofende uma outra mulher que, aparentemente, ela nem conhece de puta. A sororidade é essa, minha gente? Chega a ser engraçado, né? Eu sei. Mas, assim, gente, eu já passei porque essa mulher tá passando. Quem me conhece sabe que eu já passei muito. Nossa, como eu já passei. Não é fácil. Mas, minha gente, não é ferindo os outros que a gente cura as nossas feridas. Não é, nem nunca foi. Então, pra finalizar, que eu já me estendi demais nessa... Era uma tarde de sábado, agora já é noite. Pra finalizar, fiquem de ouvidos bem abertos. Prestem bastante atenção, que eu vou falar de uma vez por todas e vai ser uma vez só, tá? Pivô. Pivô, gente. Pivô eu não sou. Nem nunca fui. Nem na época de escola, porque eu nunca gostei de basquete, porque eu sou baixinha, entendeu? Eu era ruim pra caramba, morria de medo da bola. Então, assim, pivô eu não sou. Nem fui e nem você, entendeu, gente? Porque não combina comigo, não tenho vocação. Outra coisa que não combina comigo é... É que eu não nasci pra ser amante, tá? Não tenho vocação também pra ser amante. Então, não fui, não sou e nem serei, tá? Então, juízes de sofá e de plantão, tá? Cautela na sentença. Vocês estão lidando com seres humanos, tá? Deixa aí nos comentários falando o que você achou desse assunto aí. Combinado, então? E vou deixar esse vídeo pra você ficar vendo aí, que tá da hora também, aqui no canal Notícias, Tretas, Curiosidades, de segunda a sexta-feira. Combinado? Não esquece, inscreva-se e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Tretas, Curiosidades, 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 Curiosidades.